Saí galera, agora vou subir o morro, vamos lá hein, certo, vamos subir o morro, não me decepcione, certo, vamos nessa, força na perna, força nas canelas Aí, chegou a hora Vamos embora Vamos lá Saí Subiu, conseguiu, saí mule Vamos lá Tá cheio Olha o visual aqui de cima Lindo né Aí